Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudades Preciso te olhar nos olhos Sem chorar de ser adeus Mas quando você chega perto Meus sonhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Eu amo